Olá, boa noite. Está começando o Consumidor em Pauta, programa de utilidade pública da TVE, que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Sempre das 18h30 até as 19h, nós estamos aqui para tratar de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário. Claro que esse programa aqui existe porque vocês é que mandam para cá as dúvidas, as perguntas, as questões que vocês têm a respeito de qualquer um desses assuntos que eu mencionei aqui. E para que vocês participem do programa, nós temos os nossos endereços aí na tela à disposição de todos vocês, o nosso e-mail que é consumidorempauta.com.br, o nosso telefone, que é o 3230 1530 e o nosso WhatsApp, que é 984516352. Está vendo agora? Está aí na tela, aí direitinho para vocês não terem nenhuma dúvida. Podem perguntar, podem mandar para cá as perguntas. Eu já recebi hoje uma porção de perguntas aqui que a Sandra me entregou, a Sandra que é da produção do programa e que a gente vai fazendo na medida do possível aqui durante o programa ainda. O que não der para responder hoje, a gente responde na semana que vem. Certo? Então está bem. Hoje nós vamos tratar de direito de família. E eu tenho o prazer de receber aqui mais uma vez o doutor Diego Silveira, que vem responder sobre direito de família. Boa noite, doutor Diego. Tudo bem? É sempre um prazer retornar ao seu programa. Bonita gravata o doutor Diego. Está com uma gravata vermelha hoje, daquelas que não deixam nenhuma dúvida. Está bem? Então está bom. Então, só de brincadeira. Antes de começar o programa, exatamente, eu quero só fazer uma homenagem, vou pedir licença a todos vocês, mas é uma homenagem merecida ao único afilhado que eu tenho. É um sobrinho, meu afilhado, doutor Alceu Machado, filho do meu querido irmão de Lamar Machado, advogado que estará recebendo hoje, lá no Teatro do Bourbon Country, a medalha Comenda Oswaldo Vergara. É uma comenda que a OAB distribui a advogados que se destacam na área e também a jubilados, aqueles que têm mais de 50 anos de advocacia. Então, ao seu, meus parabéns. Grande abraço, grande beijo do padrinho. Está bom? Então está bem. Doutor Diego, a doutora Delma chegou de viagem já, está tudo bem? Sim, inclusive, aproveito para lhe mandar um beijo, doutor Delma. Muito obrigado. Que já retornou de Cancun, mas lhe manda um beijo. Então, ok. E eu aproveito para mandar um beijo para ela, que deve estar nos assistindo. Está certo, a sala de férias, né? Isso, que bom. Doutora Delma e o Sérgio estiveram em Cancun, lá gozando de justas e merecidas férias. Enquanto a gente ficou aqui trabalhando. Ficamos trabalhando. Está certo. Doutor Diego, o seguinte. O Diógenes mora em Porto Alegre. Ele diz assim, sou filho fora do casamento, sei que tenho os mesmos direitos que minhas irmãs. Sei também que a viúva é meira por ter sido casada em comunhão universal de bens. Minha dúvida é a seguinte. Meu pai estava para receber uma herança deixada por sua tia, mas como ele faleceu, sua parte passa para os filhos. Ou seja, tenho direito à parte nessa herança. Nesse caso, a cônjuge é herdeira ou não tem direito a essa parte da herança? Bom, primeiramente, nosso delegador Diógenes, é uma pergunta bem técnica, não sei se algum estudante de direito ou algum colega, mas assim, com relação à pergunta, trata-se de uma pergunta de sucessões, onde se perquire se o cônjuge casado no regime da comunhão universal de bens é herdeiro. Pela nossa legislação, ele não é herdeiro. O cônjuge que é casado, porque ele diz a comunhão universal de bens, que tudo comunica, não é herdeiro. Todavia, todos os bens do casamento, todos os bens, inclusive herança, comunicam. Então, de maneira, por uma consequência, essa herança vai entrar no rol dos bens a ser partilhados. Tecnicamente, esse cônjuge não será herdeiro, mas ele tergita a metade de todos os bens. E essa herança vai entrar no acervo do patrimônio a ser partilhado. Então, de maneira transversa, ela vai ter uma parte dessa herança. Tecnicamente, ela não é herdeira, mas ela vai ter uma parte dessa herança. E o sol, então, está esclarecido, né, Jorge? Já sabe como é que é que vai funcionar. Tá bom? Doutor Diego, tem uma pergunta aqui, inclusive um abraço que mandaram para o doutor Diego Silveira, que é do João Celiane, lá do IBDFAM. Ele quer saber o seguinte, quero incluir meu pai sócio-afetivo no meu registro civil. Como procedo? Primeiramente, gostaria de retribuir o abraço do João Marcelo. Ele é um aluno muito querido e dedicado da PUC e colega agora do IBDFAM. Então, agradeço a gentileza e retribuo o abraço. Com relação à pergunta, a paternidade sócio-afetiva, ela é uma paternidade que vem, assim, que foi sendo reconhecida, foi sendo construída pela doutrina e pela justiça-prudência. Teve uma decisão do ano passado, do Supremo Tribunal Federal, reconhecendo a igualdade da paternidade biológica e da paternidade sócio-afetiva. Agora, para que seja reconhecida essa paternidade, deverá ser ingressado com uma ação para reconhecer, para que seja incluída essa paternidade sócio-afetiva e ser feita a alteração do registro. Não basta o pai sócio-afetivo ir no registro civil e dizer que quer que aquele é pai. Então, se não houver um pai registral, esse pai sócio-afetivo pode ir no registro e dizer que é seu filho, então, e ser registrado. Mas, teoricamente, terá que ser ingressado com uma ação, um declaratório de paternidade. Se ambas forem, inclusive, os dois estão de acordo, poderá ser conjunta essa ação e daí vai ser homologado e ser feita a alteração do registro. Mas não basta somente ir no cartório. Tá certo. Então, esse negócio de pai sócio-afetivo é uma coisa bem comum hoje. Isso, vem crescendo até porque nós já discutimos isso em outros programas. Pai é quem cria. Cria, claro. E essa decisão do Supremo, onde tinha muita discussão. Qual o pai que tem mais importância? Antes só podia ter um pai. Agora é possível ter a multiparentalidade, ter mais que um pai ou mais que uma mãe no registro. Olha a pergunta que manda a dona Elvira, que mora na cidade de Iwoti. Eu, sinceramente, nunca tinha lido uma pergunta assim, mas ela mandou eu ler. O que acontece se uma pessoa tida como morta subitamente reaparecer? E se o marido ou a mulher já tivesse casado novamente? O que acontece? É uma pecuda bem inusitada. Isso não é comum. Primeiro, situações dessas de desaparecimento, a legislação estabelece a ausência que é possível. Se a pessoa some, então a pessoa vai ser declarada ausente. Então, por exemplo, em período de tempo, vai ser nomeado um curador para administrar os bens que a pessoa tem e assim por diante. Ou se a pessoa sofre um acidente, por exemplo, um avião, que nem o caso muito emblemático foi o do deputado Elice Guimarães, onde houve um acidente e ele nunca se encontrou o corpo. Então, nessa circunstância, só alterou essa legislação estabelecendo que a morte presumida equivale-se à morte. Bom, feito essa circunstância, tanto a declaração, que precisa de um tempo necessário, ou essa morte presumida, qualquer pessoa que fosse casado com esse que sumiu, ou que sai desaparecido, ou que desapareceu num acidente desses, pode casar novamente. Agora, se essa pessoa retorna dos mortos, né? Que coisa é? Bom, aquele casamento que foi feito é rígido, não seria caso de anulação do casamento. Não seria hipótese de anulação do casamento. Agora, seria uma situação bem inusitada, né? O que esse conge faria? Teve um filme, que é o Náufrago, né? Esse filme, Náufrago, o Tom Hanks, sofreu um acidente de avião e aí ficou seis ou sete anos numa família deserta. Quando ele voltou, ele foi, entre aspas, ressuscitado, juridicamente, e aí, o que faz? A mulher volta para ele ou não? No filme, ele não voltou para a ex-mulher, mas uma situação dessas, ela teria que optar, o que faria? Juridicamente, não seria caso de anulação. Se ela quisesse, ela poderia se divorciar e aí casar novamente com o seu ex-marido. Que coisa... Porque não é caso de anulação do casamento, não é hipótese. Uma situação bem diferenciada, uma pergunta bem inusitada. Mas dificilmente acontece. Não, eu não conheço nenhum caso assim. Eu também não conheço. Só o caso do Tom Hanks aí. Só esse do filme. Do filme. A Magda, que mora aqui em Porto Alegre, ela disse que viveu durante 17 anos em União Estável. Mas agora estamos nos separando. Gostaria de saber como ficam os bens móveis e imóveis que adquirimos durante a União. Com relação ao regime de bens, já falamos isso em outros programas, a União Estável, não tendo um contrato de União Estável onde os companheiros tenham estabelecido qual vai ser o regime de bens a ser adotado pelo casal, pelo casal de companheiros, o regime é o regime legal da comunhão parcial de bens. Nessa circunstância, todos os bens que forem adquiridos onerosamente durante a constância da União Estável, entre bens móveis ou imóveis, serão partilhados meio a meio. Cada companheiro terá meia ação desses bens. Independentemente da contribuição de cada um. Não importa se eu comprei um apartamento inteiro com 90% e a minha companheira estou com 10%. Se esse bem for adquirido durante a constância da União, vai ser dividido meio a meio. É como o casamento. A mesma situação do casamento que, sendo o regime legal, é a comunhão parcial de bens. Tem uma outra pergunta aqui também que fala em União Estável. Essa pergunta vem da cidade de Esteio. O nosso telespectador é o Ario Alvaldo. Ele diz que vivo assim, vivo com minha mulher em União Estável devidamente registrado. Eu acho que eles fizeram o contrato de União Estável. Gostaríamos de saber se podemos transformar essa união em casamento. Sim. Estabelecimento de uma União Estável, enquanto a legislação diz que a União Estável, a lei facilitará a conversão da União Estável em casamento. Então, basta esse casal, esses companheiros irem no cartório de rede civil com essa escritura pública de União Estável e procederam o trâmite para a transformação, a conversão dessa União Estável em casamento. É bem simples, pode ser feito no próprio cartório, não precisa de judicial, não precisa de nada. Pode ser feito pelos companheiros no cartório. Agora vou matar uma curiosidade minha aqui, acho que de alguns telespectadores também. Qual é a diferença básica entre União Estável e casamento? Com relação à União Estável, a União Estável é uma relação pública, contínua, duradoura, com ânibus de família, onde as pessoas querem viver juntos, mas sem que tenha que fazer todo o casamento, porque acham que muitas vezes querem fazer um teste da IVA primeiro. E aí, então, não se faz o casamento. A União Estável tem todos os direitos iguais ao casamento. Então, assim, a formalidade hoje em dia é a pompa do casamento, é a formalidade. O que eu recomendo para as partes, recomendo para as pessoas, nosso telespectador que está nos assistindo? Faça, se quer viver em União Estável, não quer fazer o casamento, faça um contrato de União Estável, porque aí nós estamos assim, mas quando é que inicia a relação e quando é que termina? Um dos problemas da União Estável é isso. Por quê? Quando é que começou a União Estável? Quando houve o primeiro beijo? Claro que não, né? Ou depois, num certo tempo, então, assim, muitas vezes os marcos da União Estável é que é o problema. Mas juridicamente, hoje em dia, inclusive na associação, no inventário, digamos, se tivesse falecido um dos companheiros, os direitos hoje em dia são idênticos. A Tânia mora aqui em Porto Alegre. Ela diz o seguinte, Meu ex-marido perdeu o emprego e já não tem condições de pagar o que depositava todos os meses para a nossa filha. Como estou trabalhando e ganhando relativamente bem, fui informado que enquanto ele estiver desempregada, eu terei que pagar pensão para ele. Então, a Tânia quer saber se isso é verdade, doutor. Bom, primeiramente, a senhora Tânia, infelizmente, é uma situação que é verdadeira. Parece, pelo que ela está relatando, uma certa injustiça, mas pelo ordenamento jurídico, até que ocorra o divórcio, há a mútua assistência entre os cônjuges. Então, se por acaso aquele cônjuge está passando necessidade, demonstrado uma ação de alimentos, a necessidade de pletear os alimentos e a possibilidade, como ela refere, que está ganhando relativamente bem, teoricamente, ela poderia ser condenada a pagar alimentos. Claro que, como defesa, ela poderia utilizar, olha, tanto não tenho condições de custear os alimentos, do que eu estou sustentando a nossa filha, o nosso filho, eu não lembro se é filho ou filha, sozinhos. Como eu estou sustentando a nossa filha sozinha, eu não tenho possibilidade para pagar os alimentos para quem está te pleteando. Mas, teoricamente, seria possível. Então, aquele cônjuge que necessitar de alimentos, se não tiver condições, se não tiver desempregado, não tiver condições de trabalhar por algum motivo, seria possível preitear os alimentos. Que coisa, então, está, dona Tânia, a senhora está dizendo aqui que ganha bem, se o ex-mario está desempregado, daqui a pouco as coisas começam a se inverter um pouco. A dona Paula, ela mora aqui em Porto Alegre. Ela disse que depois de 21 anos de casamento, ela se divorciou. Sempre fui dependente do meu marido. Nunca trabalhei. Na hora do divórcio, ele não me disse que tinha colocado nos papéis para eu assinar uma cláusula em que abria a mão da pensão de alimentos. Agora, ele só me manda R$ 400,00 por mês. Como vou pagar aluguel, luz, água, comida e me vestir? Dos bens que nós tínhamos, ele até agora não me deu nada. Ele não me deu cópia do documento da partilha. Que direitos eu tenho e o que devo fazer? Bom, a senhora Paula tem um pouco de relação com a pergunta anterior, com a ideia ou a possibilidade de um cônjuge de alimentos para o outro. Mas ela refere na pergunta que ela fazia 21 anos de relação, então deve ser uma pessoa de mais idade. Então, é possível que ela seja necessitada de alimentos. O fato de constar, ela não refere se for extrajudicial o divórcio, o acordo, ou se foi isso judicial. Onde, digamos, se fosse feito uma escritura pública de divórcio, que não tivesse filhos, e ela tivesse constado essa cláusula de renúncia de alimentos. Nós temos duas situações com relação a isso. Primeiro, uma parte da justiça prudência, da doutrina, entende que os alimentos são irrenunciáveis. Eu não posso renunciar aos alimentos, por quê? Mas depois eu venho a necessitar dos alimentos, eu quero pleitear os alimentos. Outra posição diz que não, né? Tendo em vista que eu fui lá na escritura e disse que não queria alimentos, renunciei aos alimentos, que essa cláusula é válida. Então, o que eu recomendo a ela? Ela procura um advogado para ingressar com uma ação pleiteando alimentos, referindo que houve o vício de consentimento com relação a essa cláusula, que ela não queria renunciar aos alimentos, e que necessita, demonstrando que tem uma série de despesas e que não tem condições de se manter sozinha. Outra situação que ela refere é que os bens ficaram na posse do seu ex-marido. Então, ela pode pleitear, além dos alimentos, uma indenização pelo uso exclusivo do imóvel, do imóvel, dos imóveis, do patrimônio do outro cônjuge. Então, ela poderia pleitear as duas coisas, alimentos, alegando que houve o vício de consentimento, e a indenização com relação aos bens. Por quê? Porque uma parte não pode ficar com todo o patrimônio. Deve ser feito. E ela refere que não foi entregue a partilha, por diante. Ele não me deu cópia do documento de partilha. Bom, ela pode, se ela souber, digamos que fosse feito o judicial, ela pode ir no cartório, fazer o desarquivamento do processo, e aí terá acesso ao que foi feito de partilha, se por diante, se houve partilha, não houve partilha, e aí, dependendo de ter, executar essa partilha. É, e como ela diz aqui que ela ganha muito pouco, não tem consciência, ela procurou assistência. Pode procurar a defensoria pública. Claro. Ela fez três perguntas, uma pergunta só. É, ela ficou... Espero que a senhora tenha ficado bem esclarecida. Se não ficou, dona Paula, bande outra pergunta para a gente, o doutor Diego vai responder. Aqui, com certeza, absoluta. Mas acho que ficou bem claro. A Gisele mora em Santa Maria. Ela quer saber o seguinte, se uma das partes não cumpre o acordo ou a sentença, seja de divórcio ou de qualquer outro assunto, a outra parte deve entrar com execução de sentença? Bom, com relação a essa pergunta, é uma pergunta bem técnica também. Essa pergunta trata-se que antigamente, o cumprimento das decisões, chama-se execução de sentença. Bom, isso mudou o nome, mudou a roupagem jurídica, hoje chama-se cumprimento de sentença, depende do que é essa sentença. Bom, digamos que fosse uma matéria de alimentos, ou uma matéria de família. É possível, digamos que fossem alimentos, ingressaram com cumprimento de sentença, cobrando os últimos três meses ao ingresso desse cumprimento, mais os que vêm ser durante o processo, durante esse cumprimento de sentença, sob pena de prisão. Hipótese que é a única que o nosso momento jurídico prevê da prisão civil da pessoa, senão a prisão é só por crime. Além disso, da prisão civil, começando por prisão civil, é possível cobrar os alimentos anteriores a esses três meses, sob pena de penhora. Ou seja, que eu possa expropriar os bens, ou esses bens que pertencem ao devedor, serem vendidos judicialmente, e aí pagaram os alimentos. Então, teriam dois tipos de cumprimento de sentença, tanto os sob pena de prisão, como os sob pena de penhora. O Augusto, ele mora aqui em Porto Alegre, ele quer saber o seguinte, meu pai faleceu e deixou dois imóveis, um onde reside minha mãe, e outro onde eu moro. Sou casado e minha esposa está grávida. Gostaria de saber se minha mãe pode me retirar do imóvel a qualquer momento. Bom, primeiramente, quando ocorre o óbito de alguém, os bens, assim, há uma ficção jurídica que diz que a posse desses bens passam automaticamente por seus herdeiros. Ele não refere na pergunta se há mais herdeiros, só refere que tem ele e a sua mãe, e que tem dois imóveis. Bom, né, esses bens, que são bens do espólio, bens a serem partilhados, devem ser vendidos no inventário. Devem ser vendidos com o produto dessa venda, ser pago por todos os credores. Agora, digamos que fosse só ele e a mãe. Cada um pode ficar com um. Ou ele pode comprar a parte da mãe, o excesso, que isso passar da parte que ele teria direito, e assim por diante. Agora, não é de uma hora para outra que ele vai ser retirado do bem. deverá ser feito um requerimento nos autos do inventário, demonstrando que esse bem deve ser vendido, e aí ele vai ser intimado sobre essa decisão. Mas não é assim. Vai chegar amanhã e bater um oficial de justiça na porta dele, dizendo que tem que desocupar o imóvel. Isso vai ser nos autos do inventário. Sim, até porque são dois imóveis, se a mãe dentro estão com um e ele o outro. Isso, se for só esses dois, nada mais justo que cada um fique com um. Claro que, por exemplo, um pode valer um milhão e o outro, quinhentos. Bom, vai ter que ser feito esse assunto de contas. Se não houver um acordo, ou fique em condomínio, os dois com o condomínio daquele bem, ou vai ser feita a venda. O interessante é que na pergunta parece que fica uma coisinha assim no mês. Minha mãe pode me retirar em qualquer momento. Talvez tenha outros irmãos também. Ou talvez não haja um bom relacionamento. Mas ele fique tranquilo que isso vai ser feito no inventário. E ele poderá também, através do seu advogado, demonstrar que ela também tem um bem. Então, se for vender o meu, eu tenho que sair do imóvel, ela tem que sair também. Tá certo. Então está. Tive o prazer de conversar aqui hoje mais uma vez e esclarecer a tantos telespectadores e responder a tantas perguntas com o doutor Diego Silveira. Foi um prazer retornar. É sempre um prazer retornar esse programa que tem uma credibilidade tão grande entre os nossos telespectadores. Muito obrigado. A credibilidade é que ela é conquistada através das respostas que os nossos advogados dão aos nossos telespectadores. São sempre precisas e objetivas. Amanhã, seis e meia da tarde, eu estarei de volta aqui. Comigo estará o doutor de Silvio Andramini para tratar de direito previdenciário. Tá bom? Muito obrigado a todos. Muito boa noite. E até lá. E até lá.